É uma coisa muito importante, uma capacitação de um curso, elaboração de projetos, capacitação de recursos, tanto na linha de pública ou privada. Estamos aí essa semana de segunda, a quinta-feira, no período da manhã, fazendo essa capacitação, tanto com os servidores de todas as secretarias do município e algumas entidades, rotre, igrejas, estão aqui participando junto com a gente. Então, a gente agradece, primeiramente, a todos que vieram. Essa capacitação é um convênio que a Prefeitura assinou, que se chama Cidades Empreendedoras, com o SEBRAE. E dentro desse contexto, tem várias capacitações. Essa é uma das capacitações que vão vir. Veio essa, vão vir outras. Outras vão ser destinadas aos empreendedores do município. E aí, a gente vai estar sempre envolvido com essa dinâmica. Então, é muito importante, porque essa elaboração de projetos vem de encontro a mais recursos para o nosso município, para a nossa região e assim por diante. E é sempre importante os empresários aqui do nosso município ficarem atentos a todo esse cronograma que é divulgado, justamente para melhoria dentro de suas próprias empresas. Sim, sim, é importante. Nós estamos lá na sala do empreendedor, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, os horários comerciais. E aquele empreendedor que queira mais informações, esteja à vontade para ir lá no nosso escritório, lá no Secretaria de Meio Ambiente, e procurar e se informar que cada vez a gente vai estar trazendo mais. Vamos trazer construtorias, vamos trazer outras construtorias para direcionar os empreendedores aqui do município. Tivemos, no ano passado, construtorias destinadas aos MEIs. E este ano também vai ter construtorias e vai ter outras, para outros empreendedores, ME e assim por diante.